Voltamos aos ensaios para alertar você sobre a importância dos cabos instalados em sua residência. A Qualifil procura conscientizar os usuários sobre a qualidade de fios e cabos elétricos. A utilização de cabos de má qualidade coloca você e sua família em risco. Nesta série de vídeos vimos as características elétricas do cabo. Hoje vamos falar sobre a espessura de isolamento. A espessura de isolamento tem uma importância muito grande para o produto, porque ela evita a perda de energia e garante a durabilidade das suas instalações. As correntes de fuga não têm cheiro nem cor, mas podem ser fatais. Portanto, os cabos devem atender às normas para evitar riscos a você. Aqui vemos a tabela com as dimensões exigidas para espessuras. Além da tabela, você pode visualizar se o cabo está descentralizado. Ao olhar a espessura do cabo, se estiver com maior quantidade de plástico de um lado que de outro, este produto teve problema durante a sua fabricação. Por isso, quando o eletricista for fazer a instalação, deve cortar o cabo e verificar a distribuição da camada isolante. São efetuadas seis medidas de espessura para calcular a média. Também é medida a espessura mínima. Observamos na demonstração que o produto confiável apresentou resultados de acordo com a norma, enquanto que o produto suspeito está descentralizado e com a espessura mínima em desacordo. Medir a espessura é muito importante para avaliar a confiabilidade do processo de fabricação de fios e cabos elétricos. Com este vídeo, quase dissecamos um condutor, mas nós podemos ir mais a fundo. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como identificar corretamente uma etiqueta e calcular a seção do condutor. Esperamos ter esclarecido suas dúvidas. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.